Bem pessoal, segunda parte do vídeo agora a bordo do Peugeot 216 1.016 Kicksilver 2003. Gu aqui no carona. E aí pessoal? Bora dar aquele pequeno rolezinho pra sentir o carro. Ó, fundo laranjinha. Eu gosto dessa época que a coloração era voltada pro laranjinha, né? A maioria dos carros, né? Os carros eram assim. Acho que teve aquela época que a divisão era laranjinha, amarelinha e verdinho também, que saiu bastante, né? E tem um detalhe legal aqui também. Essa parte aqui da chave de seta, se você for pra frente aqui, você liga o neblina. E mais um, você liga lá atrás, a neblina traseira. Ah, que legal. Por isso que essa chave de seta é bem cara, né? Bem cara. Eu lembro que o meu colega teve um probleminha com ela e chorou na hora de comprar uma outra. Trambuladora. Lembra bastante a característica de Fiat, né? Aquele curso longo, né? Que vem daqui pra lá. Ré pra trás. Vamos ver. Se eu deixar o carro morrer, releve, hein galera? Passaram aqui. 70 cavalos, 9,5 quilos de torque, direção hidráulica, ar-condicionado, que é um baita item de luxo, hein? E pesa 970. Ah, é verdade, tem esse ponto. Aí vem até aquela ideia que a gente tava trocando. Entre a comparação de desempenho do Corso Wind, que basicamente o MPFI tem 60 cavalinhos, e esse aqui que tem 70 cavalinhos e é um pouquinho mais pesado. E aí, Gu, qual que você acha a diferença, a semelhança? Olha, guiando os dois assim, eu percebo muito que a força de saída do Corso Wind, ele tem mais força, né? A saída dele é melhor. Porém, no desenvolvimento do andar, esse carro aqui, ele ganha. Ele é mais forte. É que tem bastante a característica dos 16 válvulas, é justamente essa, né? Geralmente o 16, ele é um pouquinho mais, digamos, mortinho. Digo mortinho, ele é um pouquinho mais anestesiado, em baixa. Em alta, ele tende a caminhar de uma forma mais animadinha, né? E é uma característica bem semelhante também com o Clio, né? 1.0, 16 válvulas. Normal. É bem bonito esse painel, né? Banco muito confortável. Eu falo que os projetos dos anos 90, início dos anos 2000, a questão de tapeçaria é totalmente incomparável com os atuais, né? Totalmente. Olhem só, a qualidade do tecido, as costuras. Onde já se viu um carro pegar aqui um projetista e ter essa ideia de revestir até a tampa do porta-luvas, né? Ficou legal, né? Fazer isso no meu Corsa, o que você acha? Ó, eu acho que o movimento é interessante. Ó, pessoal, tem aqui também um... Grande, né? Dois porta-copos. Bem profundo, ó. O cara de 1,90m, ó. O cara teve que ir pra frente aqui, tá? Dá pra guardar uma blusa aí. É. Mas ao mesmo tempo, isso daí eu acho um baita erro, né? O porta-copos na tampa. É igual o Corsa. Fica inutilizável muitas das vezes, né? A não ser que você fique assim, dessa forma mais desconfortável, né? Não é mais um cara igual eu. Ah, então. Tem 1,90m. Mas é meio... Ah, aí tem uma... Olha o 208m ali. É. Aí tem isso daqui também que muita gente curte, muita gente não, né? O vidro posicionado aqui. É questão de costume, na minha opinião. Tomadinha 12V, esse volentinho aqui eu acho bem bonito, painel de instrumentos com fundo branco, iluminação laranja, essa textura, né? Do painel. Tem como se fosse o tidizinho que você comentou, né? Que massa escovado aqui também. Ah, essa alça aqui, ó. O puxador também. E pra todos, viu? Tirando o motorista, mas tem pra todos aqui, ó. Aí hoje em dia você tá pagando. Eu acabei de falar naquela hora lá, paga 100 mil reais, 80 mil reais no carro. E sequer tem. E eles fizeram bem no estilo kick silver, né? De um lifestyle mais aventureiro, né? Exatamente. Ficou bem legal. Aí galera, a gente vai dar um rolê cinco minutos de trânsito aqui. É bom que dá pra ir observando todos os detalhes. Outra coisa que eu até comentei. A caixa aqui, ó, essa tampa do alto-falante é bem interessante, né? Acompanha o desenho da porta e muito provavelmente dá um manuseio, muito fácil, né? Facho, regulagem de facho do farol. O comportamento dinâmico desse carro é legal, né? É bacana, né? E pelo preço, né? Pelo preço do carro. O que que você compra por esse preço hoje? Você que tá mais familiarizado aí com... Dá pra comprar... Cara, o quê? Nem vou falar um tem pra bem... Um tem pra, cara. O que você vai comprar um tem pra que você tem que fazer muita coisa. Até a Corsa Windy tá difícil de encontrar, né? Se você pesquisar a Corsa Windy pra comprar... Quanto que tá... No Corsa Windy? Tá. Cara, se for 98, vai... Vamos pôr lá, vamos pôr base o que eu tenho. 98, Corsa Super 98. Tá 9 mil reais, 10 mil reais. E pede banho, né? Tá bela, tá? Então, galera, é realmente... Se você... É aquilo, está disposto a pesquisar, a entender um pouquinho mais, gosta de carro... Acho que não é um bicho de sete cabeças atualmente, né? Não. É aquilo. Tem a questão da suspensão, conforme a gente comentou. Que ela é um pouco mais sensível. Aí tem a questão que é um projeto europeu, que roda nesse asfalto horrível que nós temos. Mas o que você tem que ter ali na prancheta, que muito provavelmente você terá que fazer de tempo em tempo, que é uns dois, três anos, a bieleta, que é comum. E tem outro ponto, né? Hoje, por exemplo, pra quem mora no ABC, em São Paulo, tem a facilidade, ó. Mercado caro da vida, né? Só que tem um outro ponto também, a qualidade das peças, né? É difícil hoje encontrar peça original, uma peça de boa qualidade. A maioria, aquilo... Às vezes você paga mais barato, sim. Mas a qualidade também... Digamos que é uma peça mais descartável, né? É a duração, a durabilidade. Acaba sendo inferior, né? Mas ele anda bem gostosinho ali embaixo. Ele anda bem... Eu pensei que ele fosse um pouco mais anestesiado. Não, não é não. A ergonomia dele é bem bacana também, né? É legal, né? Esse banco é um ponto muito positivo, ele abraça super bem, né, cara? Ó, fica bem presinho esse daqui. Fica bem preso, ó. Você fica bem... Imagina numa curva, como a gente tava comentando naquela hora. Aham. É que nem eu citei lá. Eu falei de um carro assim. Eu usei o Tempra como... Como exemplo, mas quem tem Tempra, pelo amor de Deus, não fique bravo. Mas, na verdade, é assim. Um Tempra que vai ter que fazer muita coisa. Porque até Tempra tá mais... Tá caro, né? Carro antigo tá muito caro. E hoje que a gente fala... Tá, às vezes tu compra um carro de seis mil reais, beleza. Mas quanto depois de finalizar o projeto, dar uma bela levantada, você vai deixar aí? Quanto? Muito dinheiro. Hoje, pra você levantar um carro, quinze mil reais não é mais nada. Vai fazer uma funeca aí ou pintar o carro. Já morre o quê? Quatro mil reais, cinco mil reais? Tapeçaria? Três mil reais, quatro mil reais? Acabamento? Então, muitas das vezes é uma ilusão, né? Elétrica. Elétrica. Carro antigo, refazer a elétrica é uma baita dor de cabeça, né? Aí, por outro lado, você paga aqui sete. Mas, põe um carro mais conservadinho, onze mil reais desse aqui. Com ar-condicionado. Eu tava contando... Engela, viu? E eu tava contando só pra fazer uma adaptação do ar-condicionado. Primeiro, por exemplo, no meu Corso, a 97. Nenhum lugar quase mais quer pegar pra fazer, né? Que é uma baita dor de cabeça. A gente sabe. Carro antigo, o cara vai desmontar o painel, aí vai quebrar um monte de coisa. Ou vai encontrar um monte de gambiarra pelo caminho. Às vezes, é muito mais dor de cabeça do que realmente lucro pro cara, né? Aí tem toda a dificuldade. Ah, que lugar que faz esse trabalho, que tem a peça, que queira adaptar. Aí eu achei um lugar, a média, de dois lugares que aceitam. Cinco mil reais, seis mil reais. Aí você fala, pô, mais um pouquinho eu compro um carro desse que já tem... Já vem com ar, já. É que até comentei no vídeo esses dias com o Nardo. Mexer em carro, principalmente pra quem gosta, fazer um projetinho, não é viável. Não é nada racional. É totalmente emocional, né? Porque se for colocar na ponta do lápis ali, a compensa, nada compensa, né? Um carro, basicamente, ia fazer a revisão e abastecer pelo lado racional, né? Mas a gente que curte carro, acaba gastando... Gasta mais do que realmente vale o carro, né? Com certeza. Eu na minha história aí, automobilística, o quanto eu já gastei com o carro, viu? Aí vai comentar com as pessoas que não curtem tanto, assim. Fala, pô, tá louco ficar gastando nesse carro velho aí? Eu ouvi muito isso, viu? Ah, é comum, né? É igual eu, se for colocar na ponta, o quanto eu já gastei no Corsinha lá. O povo vai achar que eu sou louco, né? Deixa eu ver o pessoal passar ali, que eu vou tentar dar uma esticadinha agora. Passar por aqui. Vamos lá, primeirinha. Ah, ele é ligeirinho, né? Ligeirinho, né? Não parece que tem que ser só 70 cavalos, ainda mais observando o peso. Gostosinho de usar o carro, né? É, já vou te contratar pra fazer a intermediação e a proposta pra proprietária aqui. Vamos lá, vamos lá, a gente pode tentar. Não, mas eu falo, o preço desse carro com ar-condicionado pra um uso assim, sem querer fazer firula, pro dia a dia, pô, é muito legal, né? E aquilo é um, talvez seja até uma boa opção pro primeiro carro ou pra um carro adicional, porque o que eu acho legal é que ele tem direção hidráulica, ar-condicionado. Por exemplo, caso eu queira deixar um carro desse com a minha esposa, é super de boa, né? E ele tem um design que não é um, querendo ou não, hoje, comparar esse carro com um Corswind igual que eu tenho, ele é muito mais bonitinho, muito mais atual, né? Pra uma pessoa mais comum, assim, que quer um carro mais apresentável, que a gente sabe que é comum, né? As pessoas optarem muitas das vezes por um carro por conta do design, do gosto em si, né? Sim Pô, gostosinho o carro, né, mano? Tem um porta-objetos, né? É, como se fosse um cinzeiro, porque em 2003 todo mundo fumava. Ah, o francês ainda é elegante, né? O francês gosta bastante por conta da elegância do cigarrete. É assim. Ah, 128 mil, tá bem conservada a unidade, né? Pelo ano dele, né? Pô, que carrinho legal, agora eu vou fazer a primeira coisa, entrar no LX. Ar-condicionado, tu compra o ar-condicionado ao invés do carro, vejo, é luxo. A gente brinca, galera, porque realmente no calor faz falta, né? Principalmente pra esse uso na cidade, trânsito, e a gente tava até conversando antes de iniciar o vídeo. É engraçado, porque tu pega 2003, 2006, 2007, até 2010 mais ou menos, a galera comprava o carro e muitas das vezes, grande parte aí, digo, sei lá, 70% não tinha ar-condicionado, né? Ninguém queria desembolsar ali. Hoje que é comum todos os carros aí terem ar-condicionado, né? Hoje é comum, é a partir, acho, de 2010, como você falou, que começou, né, ter mais uma... Mas antes disso, você conseguiu escolher o pacote. Ah, eu quero com ar, mas não quero com direção. Eu quero com direção, mas não quero com ar. Uhum. Né? É verdade. Tem até o exemplo que você citou do seu Corsa, né? Que ano que é o seu Corsa? 98, sem direção, com ar-condicionado. Aí tem o outro... Com direção, sem ar-condicionado. 2005. É engraçado as configurações que a galera fazia antigamente, né? E tem o Onix também que você comentou, né? Onix pede boi. Ele tem direção hidráulica, ABS e ar-bag, mas ele não tem ar-condicionado, ele veio sem trava elétrica, sem vidro elétrico. É verdade, naquela época também era bem comum vidro elétrico nas portas dianteiras e manivela na porta traseira. Só que o Onix LS, ele é com os quatro vidros maçaneta. Os quatro. E manda um salve pra dona Cida lá do Onix. É, dona Cilda. Sem palavras, né? Pode apanhar pra não chegar em casa. Tá escutando essas músicas aí? Aqui a suspensão. E esse carro tá com a suspensão bem ajustadinha, né? Tá, não faz barulho. Não faz barulho. É difícil, é difícil, é aquilo que eu falei. Como tende a ser um pouquinho mais frágil, é difícil pegar uma unidade que esteja com uma suspensão em dia, né? Na real, que qualquer carro mais antigo hoje, porque na hora de trocar o amortecedor aí é um valor mais salgado, né? Aí a galera vai fazendo o quê? Deixando de lado, deixando de lado, aquelas batidinhas, né? É bem legal, cara. Aprovado, hein? Gostei. Configuração. Duas portas. Kicksilver. Pô, usar um carro desse aqui fazendo 8,5, 9 na cidade, cara? Eu já pensei numa coisa legal, Lipex. Umas rodinhas, aquele grauzinho na suspensão. Nossa, fica chique, hein? Porque esse carro fica bonito. Olha lá, eu falo que quem gosta de carro é complicado, né? Acabei de falar. Ande original, só troque óleo e abasteça. Aí veio o Gustavo aqui. Aí eu falo, é comum. Quem gosta de carro, meu... Aí eu falei, provavelmente, com um carro desse, o que eu faria? Um subzinho, um kit duas vias. É isso aí, galera. É bem legal o carro, viu, meu? Ó. Bem justinho. A única característica que eu achei bem parecida com um Fiat mesmo é o trambulador, né? Porque ele é meio molengão, né? Molengão. O engate da marcha ré pra trás também, hein? Bem interessante. E aí, comentem aí. Nessa faixa de preço, qual carro você levaria pra sua garagem? De R$ 7 mil a R$ 12 mil. Eu já tenho minha opinião. Qual é a sua opinião? Corsa. Ah, agora vamos aproveitar. De característica, de condução, ergonomia, o que você sente diferente aí? Esse carro é muito mais confortável. Embora, embora o Corsa Wind, né? Eu acho o conforto, pelo menos, eu falo pelo meu carro, pela minha unidade, a peçaria é nova, então tá muito confortável. Só que em questão de conforto, de ergonomia, eu prefiro o Peugeot pra dirigir. Mas a ergonomia do Corsa não é ruim, mas o Peugeot tem uma ergonomia melhor. E comparado com o Corsa C? Então, comparado com o Corsa C, a suspensão do Corsa C é um pouco mais durinha. Esse daqui eu acho que é um pouquinho mais molinha, sabe? Porém, não deixa a desejar, não. A questão de suspensão do Corsa C é mais rígida. Você chegou a levar esse carro pra fazer algum tipo de manutenção? Sim. Vamos ligar o ar-condicionado aqui, abusar já que tem, né? Eu levei esse carro, primeiramente, quando a gente pegou ele, a gente fez a embreagem dele. Fizemos a embreagem completa do carro. Aí, beleza, depois disso, eu tava dirigindo o carro assim, meu pé começou a esquentar, assim. Eu falei, caramba, será que tá ligado o ar quente? Mas não, tinha estourado o radiador do ar quente. Estourou o radiador do ar quente, a gente fez a manutenção. A mangueirinha ali. A mangueirinha. Gente, é muito caro pra você fazer a manutenção. É uma rua mais acidentada? É. É muito cara? É muito caro. Tinha que desmontar o painel do carro todo pra fazer. A gente fez uma coisa assim que, agora vocês vão brigar comigo, a gente eliminou o ar quente do carro. Ah, é normal, o carro é antigo ainda. Só que eu falei que é a proprietária do carro e a gente chegou a um consenso que deve eliminar a mangueira do ar quente. Tem o valor que foi esse serviço? Uma média? É, a média da embreagem, o carro tem 1.0, 16 válvulas. A gente fez a embreagem dele, fizemos freio, tá? Freio e embreagem. A gente deu uma revisada ali no sistema de arrefecimento dele também, né? É, a parte de água, né? Aditivo, água. Ficou, tudo ficou 1.800 reais. Um valor médio aí, vai. Aí agora com esse serviço aqui de eliminar a mangueira, ficou 80 reais. É, galera, realmente quem quer fazer a manutenção mais pesada, eu tenho que fazer a mais pesada. Eu falo que hoje, um valor médio pra levantar um carro usadinho, é na faixa aí, coloque de 4, 5 mil reais, fácil, fácil. Se for mexer com radiador, suspensão, bomba d'água, válvula tramos tática, todas essas coisinhas. Pô, o carro é muito usável, mano. Você viu como ele é gostoso? Muito gostosinho. De elétrica, já teve algum problema esse carro que você tem a conhecimento? A gente foi, inclusive você mostrou no início do vídeo, Mercado Car, a gente foi lá, compramos umas lâmpadas e tava queimada, só isso. Só isso. Mas problema de elétrica, não. Eu não considero queimar uma lâmpada um problema de elétrica, só se for uma coisa que fica queimando todo dia, mas... Que trocou, resolveu... É, uso convencional, né? É igual que você comentou, a não ser aqui, tipo, acabei de colocar e já queimou, né? Sim, aí tem que verificar o motivo, mas... Ah, com o ar-condicionado ligado, subidinho aqui, né? Pô, aqui me surpreendeu, eu confesso que por ser 1.0 eu esperava um rendimento não tão bom assim, viu? Observando a categoria, claro, e por ser um carro 1.0, né? Por ser 1.0? Fala que o carro 1.0 tem o seu lado positivo, né? Na simplicidade, na característica de consumo e muito mais. Uma aprovada, hein? A aprovada. Curitiba, bem bacana o carro. Eu sempre vou optar pelo Corsa no valor que o Lipex falou, mas esse carro aqui seria uma opção... É, é aquilo, pessoal, a gente não pode também querer, por exemplo, pegar um Corsa 97, um Corsa Indy ou até o Corsa C e querer comparar a facilidade da mão de obra e de algumas peças, né? Isso a gente também não pode fingir que é igual, né? Não é. O Corsa, eu gosto muitíssimo justamente pela facilidade que você tem de todas as peças. Qualquer mecânico, com boa vontade, vai lá e mexe. Muitas das vezes, um carro francês é um pouquinho mais chato, assim, de mexer. Por exemplo, lá, você pega um Renault Clio ou até mesmo um Peugeot, às vezes para ter acesso ao coletório de admissão ou trocar um catalisador ou alguma coisa assim, alguma vela, alguma coisa mais chatinha. Tem que desmontar bastante coisa, né? Pega aí o tanto de capa. Por mais que seja bonita, na hora de desmontar é chato, né? Isso daí tudo vai encarecendo a mão de obra. Encarece. Aí é que se torna algo, que nem a embreagem, eu falei do valor lá, mas eu falando da embreagem com o freio que deu R$ 1.800,00. Se você fosse pegar um Corsa, com certeza seria bem menos, né? Mas é o que ele pega que você acabou de falar, hein? O trabalho. E outra, a quantidade de emplacamentos, né? Com certeza. Pega, Corsa. Basicamente, o Corsa B e o Corsa C, a mesma coisa, né? Embreagem, vela, bobina, blá, 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 blá. Até ônix, até hoje, né? Até hoje. Espinho, usa motor de Monsa. É, o Monsa Tech, né? Então, isso acaba facilitando também a mão de obra, né? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho. Se você for o proprietário, comente aí os pontos positivos, negativos, o que você gosta do carro. Mais uma vez, agradeço aí o Gu pela oportunidade. Eu que agradeço. Por comparecer aí. Caso alguém queira um serviço aí de assessoria automotiva, conte comigo. Pode me chamar lá, a página é g.car.com.br. Vou deixar na tela aí, bonitinha. Me manda mensagem lá, se tiver dúvidas, quiser que avalie um carro. Provavelmente, grande parte que talvez esteja assistindo esse vídeo está pesquisando algo sobre o Peugeot, né? Os que não são inscritos do canal, digamos assim. Que é o Peugeot, manda mensagem pra mim. Ah, não vai ter problema na elétrica. Olha, eu vou avaliar mais de 100 itens pra não ter problema em lugar nenhum. Mas como é uma máquina... É, isso é verdade, galera. A gente brinca, mas se até carro zero dá problema, quem dirá? É um carro usado que já teve diversos donos, diversas mãos, gambiarras. Não dá pra saber muito bem. Mas é aquilo, é diferente quando a pessoa entende e realmente ele entende e gosta de carro, né? Eu brinco que a gente, por mais que tenha outros afazeres da vida, a gente respira e vive carro, né, cara? O tempo todo, praticamente, né? A gente tá trabalhando lá, tá pensando... Pensando em carro, pensando em que fazer o carro, pensando em usar o carro, né? Exatamente. Que a gente vai ficar sem o salário no final do mês por conta do... Do carro, é verdade. Às vezes o carro tá ali tudo bonitinho, um acessório e a meia furada, né? O tênis entrando água. O tênis entrando água, igual a Chevette. E é isso aí, também tem a página dos Corsinhas. Cors, Silver, Underline Road. A gente fotografa as viagens, a gente fotografa alguma manutenção dos nossos carros. É uma história que compartilha aí com a galera, né? Eu falo que é legal porque essa atmosfera você acaba fazendo bastante amizade, registra os momentos e compartilha um pouco da história, né? Porque a nossa amizade começou através do Instagram. É verdade, né? Eu já segui a Olipex no YouTube, na página dele do Instagram também. Afinal, quem tá aqui, que não segue, por favor, segue a Olipex lá também, dá um like nesse vídeo. Valeu aí, galera. Fortalece bastante aí. O que o pessoal acha que é fácil, mas é um trampo também gravar e editar na Olipex. Ah, o Carros com L1 aí, que a gente tá dando uma levantada. E é isso aí, galerinha. Então, pra quem não é inscrito, considere se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, siga as redes do Gu. Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Agora eu vou chegar em casa e garimpar os beijoszinhos. Fui.